Oi gente, tô aqui mais um super vídeo, isso mesmo gente, e esse é o primeiro vídeo que eu falei com vocês, tem um vídeo aí tá, que eu vou deixar aqui em cima, eu acho que eu vou acertar dessa vez de novo, aqui em cima passando pra vocês o especial 100k, que eu falei com vocês, né, que sou muito grata, tô quase chegando, olha, 99k em alguma coisa, tô quase chegando a 100k, eu resolvi fazer vídeos em agradecimento ao apoio de vocês, e eu quero gente, levar muita gente comigo, tá, eu vou chegar lá em cima, e quem quiser vir comigo, pode vir, tá, vamos aí se Deus quiser bater 100k, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milhão, vamos pegar aquela plaquinha de 100k, que eu tô ansiosa, e de 1 milhão também, e se você quiser vir junto comigo, junte-se aos bons, gente, a primeira pessoa, né, que eu quero, gente, olha, eu não coloquei em ordem, tem várias meninas que eu sou apaixonada, que eu gosto dos canais, várias amigas que eu fiz aqui no YouTube, e eu vou começar dela, porque eu já tenho um vídeo dela, gente, tá até um pouco desatualizado o que ela vai falar nesse vídeo, a quantidade de inscritos dela, a quantidade de pessoas dela, parece que ela tá chegando já a 50k no Instagram, uma coisa assim, mas um vídeo, ela, um vídeo antigo que eu tinha dela aqui, e eu resolvi colocar ele, tá, algumas amigas nem sabem o que eu vou fazer, vai ter uma surpresa pra elas, e eu gosto de, eu amo surpresas, então, algumas amigas que eu sei que elas não vão importar, eu vou lá no canal delas, vou pegar um videozinho, se elas tiverem algum vídeo de apresentação, eu vou pegar e vou divulgar, que eu tenho certeza que elas vão ficar felizes, né, e se elas não gostarem, a gente já apaga o vídeo, mas eu acho difícil de alguém não gostar. Bom, então, essa primeira amiga é a Carla Matias, do canal Pintando Para Sempre, gente, é uma pessoa maravilhosa, tanto como artista, como youtuber, o canal dela é, sim, uma coisa de outro mundo, na qualidade, sabe, no carinho, no amor que ela faz, as obras dela em aquarela, no canal dela ela ensina, ela pinta aquarelas, e eu vou, eu nunca pintei aquarela, vocês sabem que eu desenho, mas eu não sou muito chegada a me desenhar, mas vendo os vídeos dela, me deu até vontade, eu vou comprar, eu não tenho, vou comprar o material de aquarela, e vou fazer, e vou postar aqui a minha primeira aquarela, baseado no canal dela, tá? Então, eu convido a vocês para irem lá conhecer o trabalho dela, se inscrever, curtir os vídeos dela, compartilhar, deixar like, um comentário, não esquecerem de dizer que vocês vieram do meu canal. No comentário, vocês colocam que vieram do meu canal, e colocam assim, a hashtag canal da D, quando eu sou lá com a hashtag canal da D, vai ficar azulzinho, quando eu clicar, eu vou saber quantas pessoas que foram lá, né, ver o canal das minhas amigas, gente, é uma forma de vocês conhecerem outros canais também, e fazerem amizade, tá? É muito bacana, além da gente trabalhar aqui, além da gente colocar as coisas que a gente gosta, além da gente tirar um din-din e fazer amizade também, é uma das pessoas que eu quero muito conhecer, quero muito ir na cidade dela, se Deus quiser, vai dar certo, quando acabar esse negócio aí desse corona e a vida começar a voltar ao normal, quero conhecer muitas meninas. E esse é o primeiro canal que eu quero compartilhar com vocês, vou deixar o link do canal dela aqui nas descrições do vídeo, vou tentar colocar, que eu nunca coloquei, vou colocar passando aqui o link do canal dela, no final desse vídeo vai ter também a bolinha com o canal dela, Eu quero muito que vocês vão lá, gente, conhecer o trabalho dela tanto no YouTube, ela tá no Kawaii também e no Instagram, tá? E se você quer ser divulgada aqui, se você quer participar desses 100 canais aqui, esse especial 100k, entra no meu Instagram, arroba insadenizoliveira, conversa comigo, vão virar amigo, vou conhecer o trabalho pra você participar aqui também. Algumas coisas que eu não conheço, eu vou passar a conhecer, né? Quando você for lá no Instagram, me chamar de fazer amizade, eu conheço o seu trabalho. E outras que eu já conheço, que são minhas amigas, eu vou fazer aqui, assim, de coração mesmo, elas nem sabem o que eu tô fazendo, tá? E eu vou fazer, já tô fazendo, e esse é o primeiro canal, que é da minha amiga Carla Matias, o Pintando Para Sempre, tá, gente? Então é isso, vai ter canais aqui, não é canais desconhecidos, os canais que aparecerem aqui, eu vou conhecer, quem eu não conheço, você vai lá no Instagram, vai me seguir lá, vai me chamar no direct, eu vou conhecer o seu canal, o seu trabalho, a gente vai trocar figurinha e você vai aparecer aqui no meu canal, e amigas minhas também, tá? Então essa é a primeira, gente, dessa série aí de 100 canais, tá? Quando fechar o 100, gente, tem outro quadro também chamado hashtag me divulga de, que aí é uma outra, né, outra forma de divulgação. Mas essa daqui são 100 canais em comemoração do 100K, e eu peço a você, gente, vão lá, ajudar a minha amiga, eu também quero participar das comemorações do 100K dela, tá? É isso daí, um beijo, uma amiga, muito sucesso no Kawaii, no YouTube, no Instagram, em tudo que você colocar a mão pra fazer. Um beijo no coração, e pessoal, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o canal dela, os vídeos dela, e esse vídeo aqui, e compartilha pra aquele amigo ou amiga sua que também tem um canal, quer ter um canal, quer ser divulgado, pra vir aqui, que nós estamos aqui, gente, compartilhando o que a gente tem, tá? Beijão e até o próximo vídeo, até a próxima divulgação. Quem será a próxima YouTube ou o próximo YouTube que vai aparecer aqui no meu canal? Pode ser você, tá? Então bora lá conhecer o canal da minha amiga. E eu vou deixar, gente, agora ela se apresentando pra vocês. Talvez nem todas as pessoas que eu for divulgar aqui vai ter um videozinho assim. Eu vou vasculhar o canal da pessoa. Se a pessoa tiver algum vídeo de apresentação, eu vou pegar aquele vídeo e vou colocar aqui. Se ela não tiver, eu só mostro aqui mesmo, tá? Beijão e tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Carla Matias, sou enfermeira por formação, pós-graduada em UTI, né? E também em magistério. Tenho mestrado no Chile de gestão e saúde. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim falar como a arte mudou minha vida e mudou a vida de várias pessoas. Desde 2014, 2015, eu comecei a pintar, aquarelar, colorir. E eu fui me descobrindo através das cores. Durante esse período, até hoje, eu passei por muitos problemas. Mas eu sempre achei na arte um refúgio muito importante para a minha mente. Porque eu fui depositando no papel, nas minhas pinturas, nas minhas aquarelas, os meus problemas. É nesse momento que a minha mente fica livre de qualquer coisa que eu esteja pensando. Eu me desligo do mundo. Através do meu trabalho também, eu comecei a alcançar vidas, a alcançar pessoas. Eu tenho um Instagram que tem mais de 21 mil seguidores e um canal no YouTube que se chama Pintando para Sempre. Os dois têm o mesmo nome. Então, eu ensino aquarela para iniciantes. Aquarela para iniciantes. Então, através desse meu trabalho que eu faço com tanta dedicação, muitas pessoas chegam até mim para falar que como mudou sua vida, né? Que elas estavam tristes, deprimidas. E através do pouquinho que eu ensino ali e aqui, elas foram se dedicando e se sentem melhor. Então, eu recebo muito feedback positivo em relação a como a arte é importante para a mente das pessoas, para uma mente sã, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho de mim, do meu trabalho. E convido vocês para conhecer meu canal no YouTube e meu Instagram, arroba pintando para sempre. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.